O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram num escuro Alguns são furoféu, outros de ouro Não sou um cara mau, sou só imprevisível Não tente me entender, isso não é possível Há muito tempo por aqui, logo vai lembrar Pode me ouvir Vivo aqui, por aqui que eu te vi E ainda não consegue nem me enxergar Fico te olhando sem você notar Mas espere minha hora, vou lhe mostrar Vejo você aqui, por aqui não vai fugir Diga que o show está melhor pra mim Se quiser correr, não vou te impedir Mas não vai escapar Eu já sei que vai te enlouquecer Mas sei que você também vai gostar O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram num escuro Alguns são furoféu, outros de ouro Já vem um homem macaco correndo atrás de mim Um homem macaco que não tem alma e nem coração Se esse cara me pega, ele vai me matar O homem macaco que não tem alma e nem coração Minha amiga vez Já pegou o foco e estourou na escuridão Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou E essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam gastar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar onde eu vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Conosco se declarar Seu coração disparará O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar O que é o lugar onde eu vou te mostrar Preparado mais Porque é você que vai pedir por paz Só mais um passo, estou quase lá A minha determinação é te fazer desistir Recuar, então eu vou te matar Se é tão bom eu vou ser sangra Porém você é só mais um tom Sou pra laitar, mas tenta me matar de novo Vamos lá, deixa a sala esfriar então Vamos lá, hora de vir a seu irmão Vá em frente, use o seu melhor ataque Na minha rota não existe piedade E estou vendo que você está se cansando Mesmo morrendo eu acabarei voltando Então pare de insistir, deixe-me vencer Embora me divina ver você sofrer Eu estarei tente, só com um reset E aquela tentativa menos inédito Durmando eu sou feita de love Love, 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 love Love, 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 love É aqui onde subar, é aqui onde terminar Eu não vou te escutar Eu não vou te escutar, mas valeu a tentativa E mesmo que eu ouvisse Ainda iria te atacar Vamos encarar os fatos Você não pode me domar Vá em frente, use o seu melhor ataque Na minha rota não existe piedade E estou vendo que você é paciente Mas minha determinação é resistente E a vida do seu povo eu já extingui E pra pagar o resto eu estou aqui E eu vou vencer, você vai morrer E não há mais o que fazer Sou inteiramente feita de love Love, love, love Eu sou mais forte que você Love, love, love Eu sou mais forte que você Love, love, love Love, love Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu estou chorando Eu estou chorando